As imagens que você vê agora na tela da nossa NPTV é de mais uma ocorrência policial registrada pela Polícia Rodoviária Estadual. Dessa vez, um ônibus interestadual foi interceptado com produtos eletrônicos sem procedência. E todos os detalhes a partir de agora aqui pra você na tela da nossa NPTV, você já vai saber aonde aconteceu essa ocorrência. Na tela pra você as imagens do momento, inclusive, dessa apreensão. A Polícia Rodoviária Estadual realizou uma importante intervenção durante uma operação de bloqueio na PR-855, mais precisamente no município de Bandeirantes. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual interceptou um ônibus interestadual que saía de Maringá com destino a São Paulo. E, ao realizar uma busca minuciosa no compartimento de carga, se deparou com vários produtos eletrônicos sem comprovação de procedência fiscal. A mercadoria irregular incluía uma ampla gama de itens eletrônicos, entre eles, 59 celulares de diversas marcas, 6 câmeras fotográficas, 4 iPads, 3 câmeras GoPro e 2 baterias de câmeras fotográficas. No local, duas mulheres foram identificadas como sendo as proprietárias do material apreendido. Seguindo as orientações da Delegacia de Polícia Federal, ambas foram liberadas após a qualificação. Os produtos, identificados como descaminhados, foram entregues à Receita Federal, para as devidas providências. A operação destaca o contínuo empenho das Forças de Segurança em coibir atividades ilícitas e também garantir a ordem nas rodovias da nossa região. Mais uma notícia para você, sendo destaque aqui no Setor Policial, na tela da nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.